E para melhorar os serviços do Sistema Único de Saúde, pacientes com dificuldade de locomoção podem ser atendidos em casa. É o programa Saúde Toda Hora. Duas cirurgias e dois AVCs fizeram da cama o lugar em que o aposentado José Antônio passa a maior parte do dia. Se é difícil levantar, imagine ir até um consultório médico. Eu não posso ir, eu não tenho carro. E se eu atendido em casa, não tem jeito de perder, né? Na casa dele, todos trabalham. Mesmo assim, não sobra dinheiro para comprar uma cadeira de rodas, algo que facilite o transporte até o posto de saúde. Pensando nessas pessoas e também em diminuir a lotação nos hospitais, o Ministério da Saúde lançou o programa Saúde Toda Hora. Pacientes com dificuldades de locomoção e que necessitam de cuidados intensivos, mas não de internação, vão ter acesso ao programa. Nós temos um conjunto de ações para dotar o sistema de urgência brasileiro de um sentido de rede. Quer dizer, você tem um hospital, mas também tem a UPA, tem o papel da atenção básica, que deve acompanhar os crônicos, deve atender as intercorrências dos diabéticos, dos seus hipertensos, para eles não precisarem ir no hospital. Nós estamos financiando mil equipes de atenção domiciliar, que junto com o hospital, com a UPA e com a saúde da família, vai atender pacientes que não precisavam estar dentro do hospital ou estar na porta de entrada, no pronto-socorro. Só este ano devem ser investidos 36 milhões e 500 mil reais. Para quem cuida desses pacientes, essa é uma boa notícia. Muito bom, muito importante, porque a dificuldade para levar e tudo, eu acho mais fácil.